Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, agradeço a Deus por toda a minha vida, certo? E que Deus abençoe seu dia, que Deus ilumine suas caminhadas por onde vocês andarem, que o Senhor seja luz, certo? Só confiar, ter fé que tudo vai dar certo. E é nóis, rapaziada. Já tamo aí, ó. Não esquece de curtir, não esquece de deixar o comentário aí, certo? Compartilhar, se inscrever, ativa o sininho e é nóis, rapaziada. Tô fazendo um raião aí, entendeu? Pegando as manhas do estilete. Aí, com essa seda aí que a gente comprou um prástico aqui. E essa seda vem junto com o prástico. Vem o... é embalado prástico, entendeu? Por isso que tá tudo amassado, rapaziada. Mas não liga, não. Eu não ia jogar fora, né? Tinha que aproveitar, entendeu? E... tô tentando fazer um modelinho aí, rapaziada. Tudo no joinha mesmo aí, ó. Tô marcando com a caneta. Olha lá, o Ian lá atrás mexendo nos ovos e batendo palmas aí. E... O Ian, foda. Olha lá, ele separando os ovos e batendo palmas. Aí, comecei a cortar, rapaziada. Comecei a cortar. Entendeu? Eu achei que... Vai ser mais fácil, mas é difícil trabalhar com estilete, viu, rapaziada. Cê é doido. Entendeu? Para quem faz aqueles... Pipa vazadão mesmo da hora. Olha, tá de parabéns aqui, ó. Fazer um... Esse... Esses O, N, S, X, sabor com o narizinho. Hum, deu trabalho, gente. Não é fácil, não, rapaziada. Aí, eu já coloquei ali, ó. Para marcar, né? Já cortei. Olha lá. Vem um curioso mexer ali. Quer o quê? Eu fiquei só ia só para ver o que ele ia fazer. Eu já marquei, rapaziada. A boca, tudo cheio, o olho. Comecei a cortar aí, ó. Para começar a colar lá. É isso aí, rapaziada. Olha aí, ó. Acabei de cortar tudo. E o Ian para lá e para cá. Olha lá. Comecei a colar o X, né? Vamos que vamos, rapaziada. Vamos, que vamos, rapaziada. Vamos lá. Vamos. Vamos, rapaziada. E aí rapaziada agora acabei de colar aí ó vou colar vou colar a central liga não o liga não que é só o arthur se abrindo aqui eu já colei rapaziada e agora a a dinverga não deu tamanho tive que ir lá fazer a lá agora vou colar dinverga rapaziada o grandona E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau.